Falta pouco pra mim mudar o meu conteúdo aqui na plataforma TikTok e me tornar uma pessoa completamente crítica. Não adianta você ficar aí chorando a morte do Paulo Gustavo ou a morte de outras pessoas que se foram por conta do Covid-19 e não fazer a sua parte. Não usa máscara, não se previne, não previne as pessoas. E agora virou moda. Ah, é uma festinha entre família. Ei, o Covid e o coronavírus matam tu, tua família, teu pai, tua mãe, porra. Acorda! Nós estamos vivendo uma pandemia que está matando 3 mil pessoas por dia, diária. Você tá entendendo? Eu entendo o pai de família que precisa sair pra trabalhar. É outro contexto. Que Deus abençoe, leve e traz. Mas, tirando isso, por favor, vamos acordar, né? Vamos parar de demagogia e se cuidar e cuidar das pessoas. Cuide de quem você ama. Acorda, Brasil!